E aí, tudo tranquilidade, galerinha? Hoje nós estamos aqui para falar de algo muito especial. Estamos aqui para falar de dois canais que estão se treitando entre eles. Nosso amigo André Cartoni e nosso amigo Paulinho, do canal Não É Tanto. Meu nome é Jorge, você está no canal Palavra do Dia. Nós falamos no último vídeo, pedimos falar um pouco de tudo. Por isso, hoje, trago um conteúdo até você. Falando de dois homens, de dois canais, abençoado, porém, que estão com problemas entre os dois. A minha opinião sobre isso tudo. Seja bem-vindo. Nada melhor do que um bom café. Eu sou cafezeiro, eu sou consumidor de cafeína. Bem, assim como eu estava falando, o nosso amigo André Cartoni e o nosso amigo Paulinho, alguns meses atrás, os dois se estranharam. Um atingindo o outro, com palavreados, até mesmo não coincidente aos dois. Paulinho falando da família de André e André retrocando de outro lado. Vou dizer a minha opinião sobre esses dois homens e sobre esses dois canais. Você faz parte dessa família, você faz parte desse canal. Se você não conhece o canal do André Cartoni, se você não conhece o canal, no entanto, eu te indico. Vá até lá e você pode olhar e ver com os teus próprios olhos. O que esses dois arrumaram. É minha visão. Minha visão, você não conhece, você que é inscrito nesse canal, você que não é inscrito. Meu nome é Jorge, eu sou capelão pela capelaria. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eu sou a Legenda Federal do Brasil. Também tem uma formação em teologia. Também tem uma formação com parte elétrica. Eu sou eletricista. Mas isso não vem o caso. O que vem o caso no momento é que nosso amigo André Carpano, assim como acho ele um pouco pentecostal demais, ele ainda leva muitas palavras da Bíblia ao pé da letra. Mas nosso amigo Paulinho também, de outro lado, ele fala um pouco mais abertamente, contra o sistema religioso, sendo que os dois têm algo em comum. Nenhum dos dois aceitam ali aqueles falsos profetas que estão se apresentando nos dias de hoje, aqueles que estão levantando o templo e se enriquecendo à custa da noiva. Eu costumo usar uma palavra. A noiva não é prostituta. Porque você vê que muitas das vezes as pessoas cobram 3 mil, 5 mil, 10 mil reais para pregar uma hora, para pregar duas horas, levar o evangelho. Eles cobram para você ir a um templo e sentir um prazer de ter o Espírito Santo, de receber uma palavra. Mas para isso você tem que pagar. Posso te dizer algo? Quem cobra por uma noite de prazer é a prostituta. E a noiva de Deus, a noiva de Cristo não é prostituta. Todos esses vão prestar conta, aqueles que estão vendendo o evangelho, aqueles que estão ganhando dinheiro com o evangelho. Mas vamos ao que interessa. Eu, Jorge, sou inscrito no canal, no entanto, 4 anos. Sou inscrito no canal do André Carpano, desde quando começou a aparecer aí no YouTube. Respeito os dois demais. Sou fã de todos os dois. Escuta, André, se esse vídeo chegar até você, cara, você é demais. Você tem um conteúdo muito bom. Paulinho, parabéns. Mas você também tem um conteúdo ótimo. Eu sou inscrito no seu canal. Mas queria falar para os dois. Não dê mau exemplo. Não vai para a rede para falar o que vocês dois falaram. Não sei como está o pé do assunto hoje, entre vocês dois. Mas uma certeza eu tenho. Deus não se agrada. Por que tanto você, André, como você, Paulinho, e como a mim também, se nós formos ver de onde nós saímos, de onde nós estamos hoje, o nosso testemunho é para levar vidas ao evangelho de Cristo. Não a templo, não a denominação, não a placa de igreja, não a esses falsos líderes, mas sim a Cristo, ao verdadeiro conhecedor, saiba do que eu estou falando. E qualquer um de vocês dois tem o direito de resposta. Meu nome é Jorge, eu estou muito feliz por fazer parte do canal de vocês. Eu não perco um vídeo de André Carpona, eu não perco um vídeo de Paulinho. Se os dois estiverem com a live ao mesmo tempo, eu assisto um, depois eu assisto o outro. Mas eu não perco. Sabe por quê? Porque vocês são o que eu falo no meu canal. Meu canal iniciou agora. Ele está com 45 dias no máximo. Mas o povo que eu trato, e o povo que eu converso, o povo que delega a minha confiança, eu falo do amor de Deus, eu falo do amor de Cristo, não falo de denominação, não falo de pastores, não falo de ninguém. Eu falo somente de Jesus Cristo. E nesse momento, eu falo com você, André. Eu falo com você, Paulinho. Vocês são bênçãos de Deus. E foi o Senhor quem escolheu vocês. E assim como eu, da onde eu saí, onde eu estou hoje, vocês também sabem da onde vocês saíram. E Deus deu uma ferramenta na mão de vocês. Sabe? Com o curso de teologia que eu tenho, eu poderia muito bem pastorear, poderia muito bem fazer templo, alugar um templo e levantar uma denominação. Mas não é isso que eu quero. Eu descobri uma ferramenta abençoada que Deus me ofereceu, que é a internet. E Deus já entregou isso a vocês. O dever de vocês agora, fazer bom uso dela. Seja abençoado vocês. E vocês que são meus inscritos, e vocês que vão assistir este vídeo, estão assistindo este vídeo neste momento, vá lá, dá um pulinho lá, se inscreva no canal, tanto do Paulinho, como do André. Eles são bênçãos. Eles são homens de Deus. que por um momento deram um deslize e caíram numa treita. Uma treita ungida. Uma treita gospel. Mas vigívaram isso. Vigí, não deixe a ira entrar no coração de vocês. A vingança pertence ao Senhor. A palavra vai dizer, quão bom, quão suave, é que os irmãos vivam em união. Viva em união. E conte comigo. Pequeno. Mas sabe o que está falando. Fique na paz. A paz pela espada. Até mais, André. Muito obrigado por assistir o vídeo.